Oi meninas, dando início a mais um vídeo aqui pro nosso canal E hoje eu vou dar aquela organização na casa, gente, aquela limpezinha caprichada No último vídeo, gente, eu falei que ia limpar esse cantinho do café quando eu fui ver Não tinha gravado nada, gente E hoje eu vou limpar aqui com vocês, tirar essa baguncinha, né, que tá aqui, ó Tirar esse remédio, tirar a poeira, gente, deixar do jeitinho que eu gosto, tá bom? E vou dar um jeitinho caprichado também na minha mesa, gente, ó Tem uma baguncinha ali que eu acabei de tomar café, né Tem uns pães ali pra guardar, tem um pó de café pra repor, que eu comprei ontem, né Deixei ontem um videozinho pra vocês das comprinhas que eu fui fazer no final de ano A gente comprou algumas roupinhas pra mim, pras crianças, pro esposo, né E vai precisar comprar mais alguma coisinha e depois eu mostro pra vocês, tá, gente? A pia também, a gente não tá muito bagunçada, porque eu lavei a luça ontem à noite, né Quando tá muito cheio eu lavo à noite Pra não ficar aquele caos pela manhã, gente Tá bem pouquinho, ó, dá um jeitinho naquela loucinha Organizar essa garrafa aqui, guardar, encher, né, quer dizer E é isso, meninas, tudo que eu for fazendo eu vou mostrando pra vocês, tá? Gostando do vídeo, se inscreva, deixa bastante like, comenta e compartilha E aí 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 E aí